Esses filhos da puta põem tudo no meu cu, cê viu? Traveco, Ceará! Puta, Ceará! Abacaxi, mas no cu ninguém me dá nessa porra! Acabei de ser processado. Juro pra você, antes de eu subir aqui no palco, eu recebi um processo. Recebi um e-mail, eu dou um processo. É isso. Vai se fuder, cara! Eu mando todo mundo tomar no cu, inclusive minha família. Quem aqui torceu pra Argentina ontem? Quem torceu pra Argentina? Vai se fuder! Pau no cu! Sai da onde? Itapuá. Itapuá. É bom que os argentinos venham pra praia e caguem na sua casa. Mano, eu não consigo entender brasileiro, torcendo pra Argentina. Vai se fuder, cara! Os caras não gostam de nós, cara! Porra! Eu torci pra França! Eles têm croissant! Fudem francesinhas! Na Argentina tem o quê? Ladrão! Eu não gosto da Argentina. Ai, vamos torcer pelo Messi. Foda-se o Messi! Eles estão querendo ser mais que o Pelé agora! Ganhou três Copas. Uma roubaram. A outra fez o gol de mão. E essa deixaram. Vamos tratar assim. Quando eu tô docento, eu tô docento pra França. Imbapê é gente da gente. Gente da gente. Imbapê é gente da gente. Gente da gente. Come trans, olha aí, ó. Quem nunca, né, velho? Come trans. Sabia que o nome do Imbapê é uma trans? Porra! Mas deve ser top, deve ser top. Pô, ele joga no pé assim, chama. Não, deve ser uma trans francesa. O sexo é papal. Não é essas trans que a gente pega. Com a barba arranhando. Né? Você pega uma trans, como é que eu tô do nome? Ele fala Raimundo. Porque dá dó comer o cu do cara chamado Raimundo. Dá dó. Raimundo? Raimundo é foda. Raimundo é pedreiro, doido. Encanador! Está comendo cabo, e ele tá... Ntiinn, duiiinn! Ei! Mano, só que ele já foi em trans, sabe? Acho que tu anda! É, que... Um pezão desse tamanho. Né? Aquela boca salgada... Tion! Dizem... Tion! Tion, olha a lembrança. Aí eu tava assistindo o negócio. Depois passou a Copa, aí tava assistindo. Nossa, o Messi fez, ganhou a Copa do Mundo e a primeira coisa que ele fez foi ir abraçar a esposa e tirar a foto. É, apareceu, abraçou a esposa, tirou a foto da esposa, depois de ganhar a Copa. É um burro, né? Se eu ganhar essa Copa, mano... Nossa, eu tava comendo o cu desse menino aqui. Eu ganhei a Copa, cara. Vai abraçar a mulher? Vai se fuder. Uma vez eu ganhei no jogo do bicho. Eu ganhei 100 reais no jogo do bicho. Cheguei em casa e falei, Fabrício, vai pra tua casa. Vai pra casa tua mãe com as crianças. Porra, ganhei uma Copa, cara. Aí eu tava vendo... É sobre o Messi melhor. Não, vamos torcer pra Argentina. Não pela Argentina, mas pelo Messi. E aí apareceu muita coisa sobre a família do Messi, sobre a esposa dele, que, tipo, eles ficaram juntos desde a adolescência do Messi. Sabe eu disso? Desde com 13 anos de idade. Só que com 13 anos de idade, preste atenção, 13 anos de idade, o Messi já tava no Barcelona. Aí fica fácil. Eu, com 13 anos, eu tava querendo estourar a fimose. Porra, 13 anos, caralho. Aí fica fácil, mano. Aí eu tenho aqui um monte de piada porca que eu peguei na internet sobre a Argentina, que eu não gosto. Sabia que não tem bala perdida na Argentina? Sabia? Toda bala lá é bem aproveitada. Acertou, tá valendo. Um carro cai do penhasco, tem dois argentinos, e os dois morrem. Qual é a notícia triste? Não, o carro cabe em cinco. Me processa, Itapuá! Ah, vai se fuder, os caras têm musiquinha pra nós. Dime, dime, tu se sente... Vai se fuder! Vou comer o cu da sua mãe! Pra mim, o Paraguai é melhor que a Argentina. Sim, claro! É mais barato? Tem pra trás? Você vai lá. Nem que você não queira no Paraguai, você traz umas meias. Nem que você não queira. Aí você pergunta, e a garantia? Eu comprei um iPhone lá uma vez, Zé, na rua. Quando eu abri, tinha um tijolo. E eu perguntei pro cara, qual que é a garantia? O cara falou, a garantia sou eu, sou de ouro. Mais uma piada argentina nojenta. Vamos lá. Ah! Qual a diferença entre um argentino e um terrorista? Que os terroristas têm simpatizantes. que os terroristas têm simpatizantes. Argentina! Fala! Aí eu vi uma notícia muito boa na internet, que estava escrito assim, a Argentina, porque ganhou a Copa, vão ficar uma semana sem trabalhar. Mas... Lá não tem emprego? Me processa essa, Itapuá! Sabe qual é o melhor negócio do mundo? É você comprar um argentino e você vender ele pelo preço que ele acha que vale. Péssima essa, né? Ai, ai. Mais uma. Eu achei muito boa, que eu achei na internet. eu vi uma muito boa. Diz que os argentinos estavam fazendo algazarra no Catar. Argentino e brasileiro. Aí prenderam os dois. E aí cada um ia tomar oitenta chibatadas nas costas. Oitenta. E aí falou, cada um tem direito ao pedido. Primeiro você, argentino. Ele falou, quer duas jaquetas de couro nas costas. Reforçada. E aí começaram as chibatadas, dez chibatadas, rasgou uma jaqueta, mais dez chibatadas. Outra jaqueta, faltavam cinquenta chibatadas. Ficou as costas, o argentino sangue vive, os caras chilepe, chilepe, chilepe. O argentino caiu no chão todo. Ai! Agora é a veia do brasileiro. Falou, rapaz, você vai querer o quê? De pedido? Ele falou, bota o argentino em minhas costas. Tu ia no lugar dela, Itapuá? Chupa a cu de argentino do caralho.